E aí pessoal, nossa velha terra não está nos dando descanso, hein? Após aí 24 horas do tremor do México, ocorreu agora há pouco um tremor de 6,1 graus na escala Richter, no Oceano Pacífico, próximo à costa do Japão. E segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo aconteceu a 281 quilômetros a leste da cidade de Kamayashi. E é próximo da usina de Fukushima aí, que já foi detonado pelo último tsunami que aconteceu no Japão, né? Aliás, o alerta de tsunami já foi dado, né? Se bem que a expectativa é de que não aconteça, eu olhei o asfalto de uma cidade litorânea próxima, né? Que não aconteçam maiores problemas. O pessoal está perguntando aí por que a gente não continuou postando imagens do tremor do México, né? Não é nosso objetivo o sensacionalismo em relação às vítimas. Nosso objetivo é ciência, meteorologia, geologia, biologia nessa área científica, né? Quem gosta desse assunto aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá um certinho lá pra nós e valeu! Tchau! 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 Tchau!